Fiii... Felipe do canal Dominada de Crack com a sexta dica de FIFA. Aprenda hoje como fazer gol de falta de um jeito muito simples. E aí galera, eu sou o Felipe Zolini. Nesse vídeo temos a sexta dica de FIFA 20. Antes de começar o vídeo, vamos marcar aquele golaço. Deixando aquele like e se inscrevendo no canal. Bom pessoal, o vídeo de hoje é bem bacana e importante. Pelo seguinte, hoje nós vamos aprender a tirar proveito de uma jogada muito importante do futebol. Que é a falta. Ou seja, se você conseguir ter um bom aproveitamento, vamos dar aqui de exemplo. A cada duas faltas você conseguir fazer um gol. Ou a cada três faltas você conseguir fazer um gol. Isso ajuda demais a ganhar uma partida. Então no vídeo de hoje eu vou ensinar assim, todos os detalhes desse fundamento. Eu gostaria de frisar o seguinte nesse vídeo. A falta tem como botar muito efeito, fazer aquela curva. Ou ela faz aquele efeito que a bola sobe e depois desce. Só que eu queria ensinar nesse vídeo como fazer gol de falta, só que de forma simples. Para isso eu vou usar aqui o meu recurso, a física. Você não caiu aqui nesse vídeo para eu dar uma aula de física não. Mas é bom a gente ter um conceito básico do movimento, entendeu? O movimento de uma partícula. E a bola é, querendo ou não, uma partícula. Então eu peguei aqui, para exemplificar aqui, essa folha de papel, para eu poder dizer, vamos supor que aqui é o gol. Deixa eu até mexer aqui, melhorar a situação aqui para a gente. Aqui é o gol. Então você está batendo a falta aqui, vocês estão vendo minha mão. Você quer mandar aqui no ângulo. Esse é o objetivo da falta. Então não adianta você bater a falta aqui. Imagina ela faz essa curva e cai aqui. Ou por exemplo, ela faz aquele zigue-zague. Vem para cá, vem para cá e cai no ângulo. Então ela está chegando aqui, sempre nesse mesmo lugar, no ângulo. Então o que eu quero mostrar para vocês, de uma forma simples, você pode bater uma porrada aqui direto no ângulo. O que importa é quando ela chega numa cobrança de falta, o que importa aqui é o destino final. Então se ela fez isso, fez aquilo, fez um tanto de curva, rodou pior e chegou aqui, o que importa é mandar a bola aqui no ângulo. Então é esse o conceito básico da falta. Agora, por que eu recorrer ao papel? Para mostrar assim de uma forma mais clara, porque tem gente que acha que para fazer gol de falta, tem que fazer gol a uma falta bem famosa do Roberto Carlos, que fez uma senhora de uma curva e entrou, ou tem que subir e descer. Não, o que importa é a bola ir no ângulo. O conceito básico é, chutou a bola na gaveta, é caixa. Então eu vou ensinar assim, você sair aqui do vídeo e falar, ó, o gol de falta é tranquilo. E depois tem que treinar. Então a primeira coisa que eu falo com vocês é se adaptar com o cursor, porque você está puxando o analógico esquerdo, aquela barrinha você está mirando ali para lá e para cá, então você já tem que ter mais aquela sensibilidade. E isso você vai adquirir no treino. Então assim galera, eu já dei assim, de certa forma, o conceito, então nada melhor do que os exemplos, então vamos para eles. Só vou dizer que são vídeos gravados, não foi nada ao vivo, então vou mostrar os melhores momentos. Então eu separei 5 gols de faltas aqui que eu consegui fazer para vocês e mostrar mais ou menos como que funciona. Então, a gente está vendo a mesma tela e o Fekir vai bater essa falta, ó, olha só como é que eu posiciono. Ali no ângulo chutou e é gol, então gente, não tem segredo. É o analógico e o botão de chute. Eu chuto no quadrado, por exemplo, quem joga no clássico vai lá na bolinha. Então é o analógico da esquerda que a gente movimenta o jogador e quadrado. É uma coisa, arroz com feijão, muito simples, muito fácil. Aí ó, repetindo a falta do Fekir. Aí ó, analógico ali, ó, posicionou. O negócio é você colocar esse analógico na gaveta. E duas barras e meia, mais ou menos, que ele estava um pouco longe, e vai na gaveta. Se é muito perto, duas barrinhas. Se é um pouquinho mais longe, três. Então você tem que ter mais ou menos esse feeling. Essa é uma falta, assim, digamos, um pouquinho mais para o lado direito. Então eu acabei botando duas e meia. Olha essa falta aí, ela já é praticamente mais frontal. A pegada é a mesma. Vocês vão ver que agora, ó, que eu não botei tanto assim. Não é curva, é que ele já tem uma curva natural do jogador. Então eu botei essa barrinha um pouquinho mais para a esquerda, e na hora que eu bato, no analógico eu puxo ele todo para a direita. Por quê? Puxando para a direita, a bolinha faz assim. Uma curva bem de lento, e que vai chegar praticamente ali no ângulo, beijando a bochecha da rede, ó. Observa aí no replay. Bate a falta, ó, normalzinho ali, ó. Nem chega tanto na bochecha e tal, mas bem no capricho. Então assim, o conceito da falta, ela é bem tranquila, ó. Observa aí a falta do ferido de novo, esse replay aí, ó. Você vê que ela não vai tão na gaveta, mas é gol por isso. Então você tem que sentir no jogador. E assim, vamos ver os replays e depois eu vou dar uma maldade que acontece assim durante o jogo. Porque é muito cara, bota o jogador na frente. Então eu vou até a capa que a gente fala dessa maldade. Só repetindo aí o replay aí de novo, pra vocês verem. Que assim, não é difícil, gente. É tranquilinho fazer um gol de falta. Então nada melhor do que o exemplo pra que vocês aprendam. E aí a prática. Agora eu peguei o Fux, por exemplo. É que mudando o batedor, pra vocês verem que não precisa ser o mesmo camarada. Ah, eu tenho um especialista. Não, o time tem vários. Ó, essa eu preferi chutar mais no ângulo ali, ó. Pum, acabou, cara. Não tem nenhum segredo. E assim, a maioria dos jogadores hoje, a gente já tá no TOTS SF, por exemplo. Então já são jogadores mais hypados. Então os caras aguentam bater falta. 80 de falta e 80 de curva já é o suficiente. Então o mais difícil, assim, digamos, é a mira. Olha só como é que o Fux bate ali, ó. Bem no ângulo, bem em cima. Nem se o goleiro jogar a luz, ele pega essa bola. Que falta bem batida, olha ali, ó. É bater falta magistral, entendeu? Tranquilo. O cara que pegar essa prática, você já vai pegar ali o analógico, ó. Teve a falta, já jogou ali rapidinho, ó. Tem que ser questão de segundos. Essa ainda eu demorei, entendeu? Eu aproveitei aí que ele tava no Squad Battles e tal. Aí, pum, acabou, cara. Eu, por exemplo, eu tenho um aproveitamento. A cada duas faltas, uma eu faço do outro. Mas é treino. Eu sempre treino e tenho falta ali. Então já tenho mais as maldades. Então eu tô passando aqui a minha experiência. Tudo que eu sei fazer. Pra que vocês aprendam. Porque, cara, é sem sacanagem. Eu jogo uma Weekend League completa. Eu não tomo o gol de falta. Não é porque meu goleiro é bom e algo do tipo, não. Porque os caras não batem com o gol. Preferem tocar. Acha que falta impossível. Não sei, cara. Mas gol de falta dá pra fazer. E é um lance, assim, super importante da vida real. Entendeu? Aqui, Division Rivals, Garrett Bale ali na falta, ó. Tum. Do outro lado agora. Que antes eu tava puxando pro lado do canhoto. E você bate aberto, entendeu? Mesma coisa. Mirou no ângulo. Só que antes, quando eu tava no lado direito, eu puxava a setinha pra esquerda pra fechar. É... Eu puxava a setinha pra direita pra fechar. Agora não. Eu bati. Como eu tô do lado esquerdo, eu puxo a setinha pro lado esquerdo. Que a curva ia puxar muito pra direita. Então eu tento jogar um pouquinho ali, ó. Mais rente atrás. Então é uma coisa tranquila. De treino. Olha aí, ó. Eu bati aqui, ó. Tô escolhendo ali, ó. Pra ir pro ângulo. Aí no momento da falta, ó. Puxando a seta agora toda pra esquerda. O analógico esquerdo. Puxou pro analógico esquerdo ali pra esquerda. Acabou. Tá lá no fundo do gol. Aí sai correndo pra abraço e demora. Então a galera tem que treinar. Um lance, assim, que ajuda demais. Cara, uma falta pode decidir um jogo. No final ali, você casa uma falta. O cara te dá um carrinho. Algo do tipo. Você tem que ser magistral e fazer um gol de falta. Não é impossível, galera. E agora, por fim, o último replay aí, ó. As vezes o cara tava pondo ali, ó. Isso é jogo de rivals. Tava botando o jogador ali na frente. Aí eu troquei, troquei, troquei. E ali, na bilfe aqui, não tem ninguém na frente. Gol. É gol. Tá lá no fundo do gol. Então, cara. É tranquilo. Não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças. Tem que ter maldade. Essa falta aí, por exemplo, eu fui trocando os jogadores até ele tirar. Na hora que não tinha nenhum jogador na frente, pum. Gol. Então aqui, ó. Vamos repetir, ó. O cara tava toda hora botando o jogador ali. Correndo ali atrás. Aí eu mudei o jogador. Mudei o batedor aí. Aí fui lá de novo. Até que o cara desistiu e tal. E pum. Acabou, cara. Joga a luva do goleiro que tá lá no fundo do gol. Bom, bem tranquilo. Simples. Eu espero assim que os cinco gols que eu mostrei aqui, com seus devidos replays, tipo replay do jogo, mais o replay ali que eu botei pela segunda vez no lance, vocês tenham aprendido. Então, galera, a falta é basicamente isso que eu mostrei no exemplo. É uma coisa bem tranquila. Nossa, a falta foi na direita. Você tá com o cara canhoto, você mira ali no seu ângulo direito, na hora que o cara tá batendo a falta, ó. Analógico pra direita, porque ela tem que fazer essa curva aqui, ó. O ângulo aqui tá na direita. Ela faz essa curva pra cá, então ela tem que encontrar com essa bochecha aqui do gol. Então, é uma coisa bem tranquila. Ele encontrou com essa bochecha do gol, ou algo perto, passa aqui, rente aqui no ângulo, acabou. Ou, por exemplo, o cara é canhoto. Aqui tá a bochecha do gol. Então, você bateu essa falta aqui. Então, você puxa o analógico pra esquerda, que aí, ó, ela vai rente aqui, ó, já indo a bochecha aqui pro gol esquerdo. Ou agora a gente vai inverter a falta. Ah, eu tenho um cara que é um besto muito bom do meu tiro. Então, agora é tudo ao contrário. Você tá batendo aqui, ó, a bochecha do gol tá aqui, ó. Bateu, selecionou o ângulo aqui bacaninha. Aí você puxa o analógico pra esquerda, porque tem que ir rumo à bochecha do gol. Então, toda vez que você mirou, ó, aonde que tá a bochecha do gol? Aqui, ó, tá na esquerda. Então, você puxa o analógico pra esquerda. Então, é uma bochecha. Agora, você tá com o destro aqui, e o cara tá batendo a falta aqui, o que que acontece? Quando é o destro batendo a falta aqui, tá a bochecha, ó, a curva do destro tende pro centro do gol. Então, você puxa o analógico aqui pra esquerda, que ela vai, ó, trombar com a bochecha do gol aqui. Então, cara, ah, eu tô com dúvida, Felipe. E pra onde que eu puxo o analógico esquerdo na hora da falta? É pra bochecha do gol, seja destro, seja canhoto. Então, você mirou no ângulo, depois que você mirou, botou as duas barras, duas barras e meia ou três, e a barra, depois que você apertou o botão do chute, meu amigo, ela não muda mais. Aí você só pega o analógico e rumo à bochecha do gol. coisa simples, tranquila, e vocês treinando, com bastante prática, tem arena de treino, vocês vão ficar, ó, top. Aí espero que com isso, na Weekend League, o desempenho de vocês, ó, não falta seja assim, magistral, tipo Ronaldinho Gaúcho, Zico, grandes brasileiros, né, um mais na década de 80, outro mais recente, esses caras referências da bola parada. Se você é novo no canal ou ainda não é inscrito, inscreva-se, assim você vai estar fortalecendo o meu trabalho. E eu vejo aqui, galera, que muita gente que assiste meu vídeo ainda não é inscrito, então não custa nada, é só dar um cliquezinho aqui, ó, que você é inscrito. Além disso, deixe aquele like pra fortalecer o meu trabalho, e com um like você tá indicando esse vídeo para outras pessoas. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!